Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já clica aqui embaixo no botãozinho inscrever-se para toda vez que eu postar vídeo você receber a notificação. Se você não me segue no Instagram, eu vou deixar o arroba aqui embaixo que lá eu posto todas as novidades e você ainda fica sabendo um pouco do meu dia a dia. Pessoal, hoje o vídeo é o vídeo desta saia que está super em alta, este modelo de saia e este tecido então nem se fala. Este tecido aqui é uma musseline floquinho, é super tendência agora, primavera, verão, a cor dela, o tecido. Gente, pensa no tecido que vai vir com tudo. Então, se você quer investir numa peça chave já, para você estar super na moda, já entra no site do Saia de Saia para adquirir a sua musseline floquinho, lembrando que tem outras cores, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser estar adquirindo este tecido lá do Saia de Saia. Esta saia, gente, ela é muito simples, eu ensino a modelagem neste vídeo. Então, se você quiser aprender a fazer esta saia super tendência, é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Bom, pessoal, então, para a gente fazer o nosso próximo projeto, que como vocês viram aí no começo do vídeo, né, é essa saia que vocês têm me pedido muito este modelo. O que que eu fiz aqui com o meu tecido? Ela é muito simples de fazer. Vocês vão precisar do molde base lá, que eu já ensinei vocês a fazerem. Gente, eu tô falando um pouquinho estranho, porque para quem me acompanha lá no Instagram, viu que eu estou usando aparelho e tá osso. Mas, enfim. Então, ignorem o meu jeito de falar estranho, é só até acostumar mesmo a boca aqui, né? Então, gente, vocês vão dobrar. Eu vou precisar, então, do molde base, que eu já ensinei vocês a fazerem aqui no canal. Então, se você não tem seu molde base de saia, eu vou deixar o link aqui embaixo, onde eu ensino como que faz, tá? Então, o meu molde base tá aqui. Você vai precisar da largura do seu quadril e a altura que você vai querer a sua saia, tá? O comprimento. No meu caso, o meu quadril, ele é um quadril de 100 centímetros e o comprimento da saia é um metro pra mim, é fazendo ela longa, tá? Então, eu vou pegar aqui o meu tecido. Olha, eu dobrei. A ouréola do tecido está lá naquele canto. Então, eu dobrei. E já dobrei duas vezes, tá vendo? Olha, deixando ele já com um metro de comprimento. Então, na verdade, preciso de duas alturas. Então, você vai pegar o comprimento. No meu caso, é um metro, dois metros de tecidos, tá? Eu vou precisar no meu caso. Então, você pega aí duas alturas que você vai precisar, tá certo? Então, tá aqui já. Eu já dobrei e já vou tirar frente e costas. Olha, tá aqui. Porque essa saia, a gente vai colocar elástico no cos. Por isso que tem que ser na largura do seu quadril pra poder passar ela, tá? Peguei aqui meu molde base. Outra coisa. Eu estou usando esse musseline. Ele é transparente. Então, eu vou colocar forro até um determinado altura e depois não vai ter forro. Então, se você estiver usando esse musseline, que ele é transparente, você vai ter que fazer no mesmo processo que eu. E vai cortar também esta parte aqui. Você vai cortar duas vezes também no forro aqui na dobra do tecido pra gente estar forrando essa saia. Então, você vai vir aqui com o seu molde base, tá? Você tá vendo aquele... Olha a diferença. Eu risquei aqui. Por que essa diferença? Porque eu risquei aqui... Eu falei que o meu quadril ele é um quadril de 100 centímetros. Eu estou trabalhando com 1 quarto, certo? Então, eu risquei aqui 25 centímetros. E aí, o que eu faço? Usa o molde base como régua. Encaixa ali e desce isso daqui até a altura que você vai querer o forro. No meu caso, tá dando 45 centímetros até o forro. Depois que eu cortar essa parte aqui, eu vou cortar duas tiras. Deixa eu vir aqui com vocês agora, olha. Essas tiras também fica a largura que você preferir, que são as larguras do babado. A gente vai franzir isso daqui. Só que uma tira a gente corta um pouquinho menor. Uma tira a gente vai cortar. Não vai usar a largura total do tecido. Então, você vem aqui, olha. Pra dar uma diferença, sabe? Então, uma tira a gente vai cortar. Uma não, né, gente? Duas tiras. Porque a gente precisa frente e costas, ó. Aqui já vai sair tudo na dobra do meu tecido. Então, aqui, olha. Já vai sair duas tiras, tá vendo? Frente e costas. E não vai ter forro. Cortei. Também fica a seu critério, tá? É só um pouco menor, tá vendo? Eu só tirei esse tanto aqui e a outra eu vou tirar na largura total do tecido. Então, é só cortar isso daqui que já vai sair praticamente a saia toda aqui. Vai ficar faltando só cortar o fogo, tá? Tá? Tchau. 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 Então, agora que a gente já cortou todas as partes, a gente já vai montar a saia. Meninas, olha, a parte aqui aonde vai o forro, tá vendo? Você vai pegar e vai colocar aqui, ó. E vai unir em todas as laterais como se fosse um tecido só, tá vendo? Eu fechei ele inteirinho. Então, você vai fazer isso com os dois lados da parte que vai o forro. Aí, você vai colocar o lado direito do tecido com o lado direito do tecido. E aí, você vai fechar aqui, olha, pelas laterais, tá? Vai ficar toda forradinha assim. Você vai pegar aqui a parte do seu cos, que tem que ter a mesma largura da cintura da sua saia, tá? Ela vai ficar maior, mas a gente vai colocar elástico. Também forradinho, tá vendo? Aí, você vai fechar aqui, olha, pelas laterais e a largura do cos aí fica a seu critério, tá, gente? Ó. Aí, o cos fica desta forma. E aí, nós já vamos pegar as partes dos babados. O meu babado aqui, menor, ó, você vai unir os babados, os dois babados, pelas laterais, colocando o lado direito do tecido com o lado direito do tecido e passando uma costura pelas laterais. Aí, ó, faz de conta que a minha saia já está montadinha. Eu vou vir aqui, nesta parte de baixo, eu vou pra máquina com vocês fazer isso daqui. A gente vai fazer o quê? A gente vai franzir aqui um dos lados, tá? Só que eu não vou franzir ele desse jeito. Tá vendo que até passei no overlock? Eu vou dobrar isso daqui pra dentro e aí, eu vou passar uma costura aqui no ponto mais largo da minha máquina pra mim franzir. Por que que eu vou fazer desta forma? Porque depois eu vou vir aqui e vou colocar assim, gente, ó. Pra ficar o flufluzinho aqui pra fora. E aí, a gente costura em cima, tá? Então, você vem aqui e costura em cima. E aí, a parte de baixo, mesma coisa. Você vem aqui com o outro babado seu e franze ele e coloca costurando por cima. Então, agora, a gente vai pra máquina fazer esses passos aqui que eu acabei de mostrar pra vocês, ok? Ok? E aí, a parte de baixo e aí? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto